Façam para que nós mantenhamos a mesma vibração e, ao mesmo tempo, a mesma organização que tivemos na parte da manhã. Ao adentrarmos ao auditório Bezega de Menezes, por favor, o façamos em silêncio. Vamos aproveitar para verificar se o telefone está desligado ou no modo silencioso. E vamos nos acomodando de maneira silenciosa, tranquila. Muitos de nós estão se reencontrando, então vamos deixando os cumprimentos mais entusiasmados para a hora do intervalo, para que nós consigamos cumprir o horário de começar. Pois bem, a experiência de cada um de nós, vivemos a dificuldade da dependência química, é joia rara que precisa ser vivida, seja ela nossa, seja ela de nossos familiares e amigos. Navegar pelas dificuldades da dependência química é como estar em um mar revolto, que, a qualquer momento, pode nos arremessar para fora do barco. As histórias daqueles que já estão na luta há mais tempo são nossos botes salva-vidas diários. A partir de agora, nós vamos conhecer as histórias de duas pessoas que navegam neste mar revolto, participando dos grupos de autoajuda da Comunhão Espírita de Brasília, exercitando a paciência, a perseverança e, acima de tudo, o amor. O primeiro, então, a nos contar um pouco dessa vivência, é o nosso querido irmão César Verlão. Boa tarde. Tantos rostinhos me olhando. Dá uma tranquilizada. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço a comunhão por ter me convidado. Falar um pouco da minha história, como ela falou. Meu nome é César, tenho 30 anos, cheguei aqui na casa em 2010. Tive uma infância tranquila, uma educação, assim, bem... Foi uma boa educação. Meus pais fizeram o máximo, eu não tenho nenhum ressentimento com eles. Minha adolescência também foi tranquila. Eu sempre recusei as drogas, assim, entre 11 e 15 anos. Deixei de ter amizades para viver a minha vida. Eu sempre tinha uma aversão com as drogas. Mas, aos 16 anos, eu não segurei a onda, vamos dizer assim, principalmente pela questão da autoestima, da insegurança. Comecei a colar, né, com a galerinha do mal, assim, vamos dizer. E, com 16 anos, eu comecei a usar maconha e cerveja. E outras bebidas alcoólicas também. Então, dos 16 aos 23 anos, eu vivi um mundo meio obscuro, assim, de distração, sem me conhecer, sem saber o que eu queria, sem saber o meu rumo. Trazendo problemas para casa, trazendo problemas, enfim, para todo mundo que eu convivia. Eu sei que tem histórias, já ouvi muitas histórias, né. Hoje, eu trabalho aqui no Grupo Ocádio, sou facilitador no Grupo Ocádio, nas segundas-feiras. Eu vejo cada história que realmente comove, que eu pensar assim, pô, é claro, a dor de cada um é imensurável. Mas, tem cada história que comove tanto, que eu vejo que a minha história, assim, é bem tranquila em relação a muita gente. Realmente, eu não cheguei ao fundo do poço a precisar ser resgatado, ter uma internação compulsória, etc. Mas, graças a Deus, eu tive um insight, aos 23 anos, depois de um uso contínuo de um ano, principalmente da cocaína e drogas alucinógenas, LSD, chá de cogumelo, entre vários outros tipos de drogas. Eu procurava as drogas, principalmente, pela questão da distração, de enxergar as coisas que eu deveria enxergar. Então, aos 23 anos, depois de uma festa, eu esqueci de comentar um detalhe, eu sou DJ, eu sou músico. Essa é a minha profissão até hoje. Tem 10 anos já que eu exerço essa profissão, é uma profissão difícil, porque é um ambiente, né, que a gente sabe que é muita droga. 95% dos meus amigos usam drogas, 90% das festas que eu toco, as pessoas estão usando drogas. Então, foi uma missão, não vou dizer mais difícil, mas foi uma missão, está sendo uma missão muito difícil. Então, aos 23 anos, eu procurei a casa, fui muito acolhido por aquele rostinho ali, minha madrinha. A vontade até de chorar. E, graças a Deus, eu fui muito bem acolhido. É uma casa maravilhosa, onde eu pude compartilhar as minhas experiências e ouvir as experiências das outras pessoas. E, assim, começar a trilhar um novo caminho. E comecei a trilhar devagarinho. Quando eu falei, pô, vou parar de usar drogas, preciso me conhecer. Aquelas perguntas que o Wesley falou, eu acabei voltando para casa pensando, o que eu sentia na época, por que eu usava, etc, etc. E eu vejo exatamente porque eu usava, porque eu queria me distrair, eu não queria me enxergar, eu não queria saber quem eu era, minha missão nesse planeta, quem sou eu, etc, etc. Então, na casa, eu aprendi muita coisa relacionada ao mundo espiritual. Fiz o estudo sistematizado aqui na casa. Para quem não conhece, é um curso maravilhoso que ocorre todo semestre, onde você aprende tudo sobre o mundo espiritual, principalmente sobre nós, sobre o ser. Então, eu aprendi bastante aqui. E isso começou a fazer meus caminhos ficarem mais retos. Então, são sete anos que eu estou na luta. Não foram fáceis, principalmente pela questão do meu trabalho. Então, o que eu fiz foi começar a resgatar as coisas que eu gostava de fazer antes de começar a entrar no mundo da drogadição, principalmente a música. No ano que eu entrei aqui na comunhão, em 2010, eu fiz o vestibular na Universidade de Brasília para a música. Isso também foi um grande reforço que me ajudou a seguir o caminho, porque a música é o meu refúgio. E, nesse ano, eu estou me formando. Com certeza, se eu estivesse para esses mundos aí obscuros, eu não estaria me formando, não estaria tão feliz como eu estou hoje com essa minha vida, com a música. Como eu falei, eu sou DJ, então, não é uma escolha, é muito mais uma escolha superior do que a minha própria escolha, porque é um trabalho difícil, né, de eu estar na noite, etc. Não sou privilegiado de conseguir ter, estar conseguindo estar nesse meio e estar firme, mas, realmente, é uma grande missão de conseguir aprender a lidar com os amigos. Então, hoje, eu vejo que todos os meus amigos que me veem como um exemplo, assim, um exemplo de, tipo, opa, calma aí, eu vou dar uma caretada, vou dar um tempo, eu sei que não é fácil. Então, mais ou menos... Falta muito ainda? Falta dois minutinhos. Desculpa, gente, estou um pouco nervoso, bem ansioso mesmo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, o que, assim, para as mães, né, para a família que tem filhos que estão com problemas, eu diria para ter paciência, como o Wesley falou mais cedo, a gente não pode mudar ninguém, a gente já sabe disso. É ter muita paciência, não se culpem. Eu lembro que eu culpava muito a minha mãe pelas minhas dificuldades, e isso, eu comecei a trabalhar isso, né, de três, quatro anos para cá, eu comecei a fazer meditação para me conhecer, fui numa busca muito profunda, de ficar em retiros, em dez dias em silêncio, e, tipo, foram as melhores experiências da minha vida, de conseguir saber quem é a minha mãe, quem é a minha família, por que eu estou ali naquele ciclo, e façam mesmo, porque vocês vão entender que nada é por acaso, vocês estão juntos, não é por acaso, é para aprenderem. Então, se o filho está passando por dificuldade, é tanto ele precisa aprender, tanto quanto vocês. Então, ir para os dependentes que estão com problemas e também estão com a dificuldade de seguir o caminho, também é muita paciência, oração, atividade física, vai malhar, vai dar uma volta, se vier o pensamento, tentar orar. O que eu fiz, né, foi isso, orar bastante, é vir para casa, eu vim para casa aqui umas cinco vezes por semana. Então, tipo, se tiver alguma casa religiosa, pode ser qualquer lugar, vá, quanto mais você for, mais você vai aprender muitas coisas legais e vai continuar firme no caminho. E se cair, relaxa, bola para frente, continuar firme. E é isso, galera, eu fico muito feliz de estar aqui. Tantas pessoas me olhando assim, eu estou sentindo a energia de todo mundo. É muito amor mesmo. Eu espero também estar dando um pouquinho desse amor para vocês. Obrigado. Nós vamos ouvir agora a Cláudia Simone Ferreira Magalhães. Enquanto a Cláudia está vindo para cá, nós agradecemos a presença de Deise Votávio, que é conselheira e vice-presidente e coordenadora da Câmara Técnica do Prevém. Faz parte do Conselho de Políticas sobre Drogas, o CONEM, do Distrito Federal. Cláudia. Boa tarde, gente. Eu preparei em casa um esqueminha, para eu não esquecer de nada, porque, às vezes, a gente fica aqui no estado de nervos. Bem, gente, eu sou mãe de três filhos, tenho marido e três filhos, sou casada em dezembro, fazem 31 anos. Vocês já viram que eu sou chorona, não é? É porque... Enfim, vou falar da minha vida e vou abrir meu coração para vocês. Dizer para vocês que, quando eu conheci o meu marido, ele já era dependente químico. Mas, ainda assim... Mas, ainda assim, eu casei. Casei com esse desafio. Na época, eu achava que era uma coisa muito fácil de lidar. Que eu ia conseguir tirá-lo desse mundo, das drogas. Eu mesma, nunca, nenhum cigarro fumei. Então, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, vou conseguir. E, assim, o amor que ele tinha por mim era tão grande que eu falava assim, ele vai sair porque ele me ama. Enfim, me casei com ele e, aí, aos poucos, fui percebendo que o buraco era bem fundo. Não era bem aquilo que eu tinha pensado. E, aí, foram várias idas e vindas, muito sofrimento. E eu, sempre uma pessoa muito proativa, com ele, eu... era muito brava. A minha postura com ele era muito rígida, muito rigorosa. Na minha casa, jamais entrou drogas que eu soubesse jamais. Nunca permiti o uso na minha casa. E, assim, com ele, sempre muito, muito exigente. E ele sempre andou conforme os meus preceitos. Então, por isso que eu fiquei casada tanto tempo. Eu acho até que é por isso que eu estou até hoje. Mas, enfim, depois de tantos anos de luta, comecei a ter meus filhos com ele. Tive o primeiro filho, com quatro anos de casada. Hoje, meu filho mais velho já tem 28 anos. A menina do meio tem 24. E o mais novo tem 22. Nós construímos uma família linda, cheia de problemas. 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 Muitos deles, né? Adivindos desse uso de droga. E aí, nesse meio tempo, meu filho cresceu, mais velho. aos 17 anos, eu precisei tirá-lo de uma escola particular, que era uma escola de freira, e levá-lo para a escola pública. E esse meu filho mais velho sempre me deu muito trabalho. Ele era hiperativo, nadinho demais, aquele que a escola exigia minha presença, sempre. E aí, nesse período em que eu tive que trocá-lo de escola, na escola pública, ele acabou conhecendo um mundo completamente diferente do que ele tinha vivido até aquele dia, aquele momento. Que era uma escola completamente aberta, né? Ele estudava na escola de freira, em que tudo era muito controlado. E aí, o que acontece? ele chegou lá e conheceu o mundo. Começou a matar a aula, ele já era disperso. Passei a minha vida inteira pagando para ele, professor particular, para ele dar conta da vida dele, né? Enquanto eu tinha condições pedagógicas de dar o suporte que ele precisava, eu dei. e aí, quando eu não dei mais conta, era só pagar a aula particular. Enfim, paguei e hoje ele se formou e tudo. Mas, naquele período em que ele foi para a escola pública, que ele conheceu aquele mundo completamente diferente, matava a aula e começou a dar trabalho para os professores. Eu era chamada toda semana na escola. e, então, ele conheceu a maconha. E aí, se apaixonou por ela. Se apaixonou. Eu tenho certeza de que meu marido nunca deu exemplo para o meu filho nesse sentido. Eu tenho certeza disso, porque eu acompanhei e eu sou uma pessoa assim que dei a minha vida para tomar conta dos meus filhos nesse sentido. Então, o que que aconteceu? Com o marido, eu era bem durona, bem brava. Fazia, acontecia e a coisa rolava do jeito que eu queria. Quando veio o filho, ah, coitado de mim, gente, o moleque fez de mim gato e sapato. o amor que eu tinha por ele de mãe me atrapalhou profundamente. A minha exigência, os meus limites eram completamente diferentes com o meu filho. E aí, vocês já sabem no que dá isso, não é? Ao invés de ajudá-lo, eu, com certeza, em muitos momentos, contribuí. Mas, enfim, vivi uma vida praticamente de doação para eles e vivo até hoje. E chegou um ponto em que eu percebi e a minha família todinha percebendo que eu não vivia para mim, eu vivia para eles o tempo inteiro para eles. E aí, uma tia minha me procurou e falou, Cláudia, você precisa de ajuda. Você precisa de mudanças, de promover mudanças. Eu falei, mas que mudança? Eu sempre faço tudo, a minha parte eu estou fazendo. Não, vamos ali, eu vou te levar ali numa reunião e você vai gostar, eu acho que vai ser bom para você. Aí eu falei, ah, tia, vamos. Eu falei para ela assim, eu vou, mas eu vou com a intenção de ajudar, mas pegar mais alguma ferramenta, né, para tirar meu filho das drogas, tirar meu marido. E aí, fui, fui para o amor exigente na São Camilo. Cheguei lá, gente, que horror. Quando eu escutei a palestra do Roberto, eu queria morrer. Eu falei, gente, estou fazendo tudo errado, tudo errado. E aí, lá, eu percebi que eu sou uma codependente em potencial e até hoje eu sou. E eu tenho que estar lá me vigiando o tempo inteiro, porque é o tempo inteiro escorregando. Por quê? Porque eu sou aquela mãezona, aquela que faz tudo, aquela que falta adivinhar o pensamento do filho, do marido, para poder resolver a vida deles. Então, aí lá, eu aprendi, né, primeiro, que eu era uma codependente. E aí, eu aprendi que a codependência, o codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra pessoa afetá-lo. E eu não tinha percebido isso. E ela ainda é pior, é obcecada em controlar o comportamento do outro. E aí, eu falei, meu Deus, ao invés de ajudar, eu acho que eu não estou ajudando, estou atrapalhando. Vou continuar nessas reuniões aqui para ver o que eu faço. E aí, continuei minha caminhada no amor exigente, muito, assim, gratificante. tenho um carinho enorme pelas pessoas que aqui estão, que eu estou vendo a carinha de alguns. Inclusive, tem alguns momentos que o amor exigente fala tão duro com a gente. Tem uma pessoa lá que é a Silvia, ela está sentada bem aqui pertinho. E ela vira para a gente lá na frente e fala, gente, se tem que morrer, que morram eles. Não é a gente que tem que morrer. Aí, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, que mulher é má. E hoje, eu já olho para a situação com outro olhar. Eu percebo, assim, que eu não estava me cuidando. Eu não estava sendo eu. Eu não tinha uma vida. Então, eu continuei. Continuei e continuo até hoje. Enquanto eu puder, eu continuarei lá. E aí, gente, o amor exigente me ensinou mais coisas. Primeira coisa, que a única pessoa que eu consigo controlar é a mim. Você vê, eu passei 30 anos casada com meu marido, vou fazer 31 e eu não controlo ele até hoje. Não controlo. Mas eu não tinha essa visão. Eu achava que eu podia tudo, eu era poderosa, eu dava conta de resolver tudo. Mas, percebi, então, que eu não dava. Outra coisa que eu percebi lá, o meu comportamento com eles, a forma facilitadora de ser amorosa, gente boa, só reforçava o uso de droga. E eu percebi que eu precisava mudar o meu comportamento, mas não era para eles, não, gente, era para mim. Sabe por quê? Porque quem estava sofrendo, quem estava em sofrimento de verdade era eu. Eles estavam no amor fumando baseado deles, lá, fazendo as mentirinhas, né, e tudo, e eu sofrendo. Gente, eu não dormia, eu não tinha uma noite de sono reparadora. Eu, meu filho saía com o marido, até que não, já disse para vocês, né, marido, eu era relax, porque eu botava a minha regra e ele cumpria. Agora o filho, ele saía, eu ligava três, quatro vezes à noite para ele. Eu vigiava. E aí, o que que acontece? Eu percebi também lá que existe o tal do livre-arbítrio e eu, mãe, e eu, esposa, tem que respeitar isso, né? E aí, o que que acontece? Em alguns momentos, a minha mudança gerou crise, gerou crise dentro de casa. Meu filho era abusado, queria fumar maconha dentro do meu quintal, eu tive que peitar e aí, gerou crise. Ele ficava igual malandro, assim, me peitando, fazendo assim, igual malandro mesmo, sabe? E aí, o que que eu fiz? Mantive a classe. Falei, aqui, de jeito nenhum. Então, eu percebi que o que o amor exigente me ensinava era aquilo mesmo, que quando era ele que gerava a crise, quem administrava era ele. E quando era eu, quem tinha que tomar conta era eu, então eu tinha que manter. E aí, eu tive vários momentos difíceis na minha casa. Eu já cheguei aí na casa dos amigos do meu filho, fazer rodinha e falar com eles o que eu precisava de falar. Na frente do meu filho, sem reserva nenhuma. E, assim, uma coisa que é muito boa para mim é que o meu filho, ele é muito amoroso comigo, muito. O nosso, a nossa ligação, parece que é uma ligação assim que vem assim, de outras vidas mesmo, sabe? Então, ele é muito amoroso, ele não tem coragem de me maltratar, nem, por exemplo, na frente dos amigos dele, no dia que eu fui, tive aquela conversa, ele aceitou, ele ficou numa boa, né? Então, o que que acontece? Muito difícil. Agora eu vou... Então, o amor exigente me ajudou muito. E aí, gente, foi uma tentativa de suicídio do meu filho que me fez vir para cá. Porque, até então, eu estava só lá no amor exigente. E eu preciso falar da comunhão, né, gente? Muito. E a comunhão fez uma diferença na minha vida que, sem ela, também não existo. Então, a tentativa de suicídio veio na minha vida me trazer meu filho para cá. E aí, o que que acontece? foi atendido no atendimento fraterno, eu e ele. Ele sempre me acompanhando, vindo comigo. A gente passa por tratamento de passes, assiste palestras. E aí, nós passamos a conhecer um pouco da doutrina. A doutrina, ela é muito esclarecedora. Ela transmite para a gente uma paz emocional que, realmente, ela equilibra a gente. Traz você para o centro, para o comando da sua vida. E tudo que a gente ouvia, era fundamentado numa coisa que eu, assim, fiquei muito surpresa no começo, que eram os ensinamentos de Jesus. Tudo que a gente ouve aqui na comunhão é baseado no ensinamento de Jesus o tempo todo. Então, isso, para mim, é maravilhoso. hoje eu faço parte do grupo Ocágio, o grupo da segunda-feira, um grupo maravilhoso, acolhedor, um grupo que a gente começa os trabalhos do grupo com o evangelho, sempre tem um aprendizado, sempre tem uma luz para a gente. E depois, a partilha. A partilha é maravilhosa. Tem o momento que a gente vai para os pais também. Então, em que que a comunhão me ajuda, gente? Ela me ajudou a me olhar como filha de Deus que eu sou. Por quê? Antes, eu não parava para fazer uma oração para mim. Eu só olhava para o outro o que que o outro estava necessitando rezava para o marido, rezava para a mãe. Eu sou, eu era católica. Eu estou dizendo eu era católica, eu nem sei o que eu sou mais, porque eu cheguei aqui católica. Fui à missa domingo, mas eu não sei mais o que que eu sou, sabe? É sério. Então, aí, o que que a comunhão me ajudou? Me ajudou a me olhar como pessoa. E o ensinamento de Jesus diz assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso foi uma lição para mim no dia que a gente estudou esse ensinamento de Jesus. Porque eu pude perceber que eu não estava sendo bem cuidada por mim. Eu não parava para fazer uma oração para mim. Então, eu comecei a olhar para mim, fazer oração para mim, me reequilibrar. e aí eu percebo assim, que eu saio para o meu trabalho, vou dirigindo e vou fazendo minha oração e no meio da minha oração eu incluo a minha pessoa hoje. E aí, também a comunhão me ajuda a ter uma paz interior e me ajuda a acreditar que Jesus está comigo e que dias melhores virão. Com toda certeza, dias melhores virão. Sentir a presença de Deus na minha vida, de Jesus, é o que está acontecendo o tempo inteiro. Então, a doutrina, ela é muito consoladora. Me ensinou a ter compaixão com o próximo, olhar para o próximo com compaixão, com piedade, olhar as dificuldades do outro, perceber que a gente está num mundo aqui de provas e expiações e eu tive que ler o que era isso. Então, é isso. E uma coisa muito importante que eu aprendi, eu vou finalizar porque eu sei que o meu tempo está esgotado, é perceber que nós somos seres imortais. Eu aprendi isso aqui. O nosso espírito, ele é imortal. Então, até pouco tempo eu falava no grupo e falava de verdade com convicção que eu não acreditava na, entre aspas, na cura da dependência, porque o meu sofrimento é tão grande, gente, tão extenso, tão longo, que eu não acreditava. Mas hoje eu já olho e falo, meu Deus, deve existir mesmo esse mundo espiritual, porque não pode uma coisa desse. Então, é isso. Outra coisa que eu aprendi aqui é que o importante para nós nesse mundo é o ser e não o ter. Isso também fez uma diferença muito grande para mim. Bom, gente, é isso. Eu tinha mais coisa para falar, mas meu tempo está esgotado. Um abraço. então nós vamos ouvir a partir de agora o doutor Wesley que vai conversar conosco sobre resiliência ou aprendizado que nasce do sofrimento. Enquanto o doutor Wesley se desloca para o palco, nós vamos lembrar que os nossos irmãos já estão disponíveis com os formulários para as perguntas desta tarde. A palestra, então, irá até as 15 horas e 30 minutos. Depois nós teremos um intervalo e, em seguida, perguntas e respostas. Doutor Wesley, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. uma orientação preventiva. Fique atento ao colega de lado. Começou a pender a cabeça ou virar o zói e se esbelisca. Porque essa é a hora do sono terrível. Mas, com esses dois eventos que ocorreram agora, que é um toque de realidade para mostrar que o que é falado em termos de esclarecimento deixa de ser conhecimento teórico e passa a ser conhecimento prático. Então, muito importante a pessoa vir aqui e falar da própria vida. Não é uma coisa fácil. é muito difícil porque, ao elencar as memórias cognitivas que estão na região do hipocampo, neurologicamente explicando, neurobiologicamente, você não tem jeito de separar das memórias emocionais. Então, supita aquela emoção que uns controla mais que os outros, mas não é errado não controlar. O processo de resiliência nasce disso. Jesus, compreendendo, e ela falou muito bem isso aqui, Jesus, compreendendo a dificuldade que tínhamos de conceber a divindade, o ser supremo, ele partiu do amor a si mesmo, a autoestima, para construir o amor ao próximo e, finalmente, conectarmos com a divindade. por isso que Deus nos está tão distante que a gente consegue ter apenas os atributos dele, por conta do nosso apego ainda milenar ao egoísmo. Portanto, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, é porque Deus orientou através da lei do amor trazida por Jesus a ideia de que se amamos a nós, nós vamos compreender como deve ser nosso amor com os outros. Porque como amar aquele que não vemos e não temos concepção dentro de nós, né? Como amar um ser que a gente não vê? Como amar se a gente não consegue amar nem a nós mesmos? Fica no autoabandono. Então, os relatos aqui mostram que o processo de recuperação é um reencontro conosco mesmo e com o nosso projeto existencial evolutivo. A resiliência é quando, diante de tanta dor, de tanto sofrimento, há esse aprendizado. O sofrimento não deve vir, mas se vem, o sofrimento deve ser, então, uma ferramenta educativa. porque, se assim não for, vamos caminhar para a rebeldia e para o desespero, sofrimento sem sentido. Portanto, a reunião de hoje ficou na parte da manhã essa imagem aqui. Nós devemos conectar com tudo isso que foi falado de manhã e mais esses dois depoimentos mostrando a realidade dos processos na família e no paciente. Cada um cresceu quando resolveu desatar o nó afetivo e cuidar de si mesmo. Olha que importante depoimento deles, confirmar o que a ciência está confirmando. Portanto, é importante cuidarmos de nós mesmos, amar a si mesmo. Aqui estão todas as prerrogativas, peço para desligar se for possível, ou é o reflexo de fora, o tratamento clínico e o tratamento espiritual, eles são complementares, não são alternativos, são complementares, porque o espírito que está em nós, a essência espiritual junta ao princípio material e nós temos a nossa mente, temos as nossas vivências, nossas emoções e isso é muito importante de entrar no tratamento. Mas a doutrina espírita olha as causações diferentes. Hoje a gente especializa muito na medicina. Eu sou pediatra, especializei em psiquiatria, em terapia de grupo, terapia de família, terapia cognitiva, e independência química. Então, é hiperespecializar em uma coisa, obter ferramenta para abordar. No entanto, tudo isso não seria possível se não tivesse um movimento de cura interna. Todos nós estamos aqui numa busca de cura. E se nós não fizermos isso enquanto terapeutas, nos igualarmos àquele que nos procura para aprender com eles, não iremos muito longe na arte de orientar. Portanto, fica muito claro para mim com esses depoimentos de que nós precisamos olhar a causação ascendente. Causação descendente é do indivíduo à molécula, ao microscópio, ao detalhe, à matéria. Causação ascendente é nós em direção a Deus nas causas dos problemas humanos. Então, nesse tratamento, nós vamos, então, buscar de um lado tudo aquilo que tem a ver com equipe multiprofissional, o tratamento da saúde mental com todos os profissionais e grupos de alta ajuda que possamos para identificar que estágio motivacional eu estou. Eu estou num estágio em que não penso em mudar ou num estágio em que estou lutando para permanecer com a vontade de mudar? Será que o estágio meu já é de manutenção, igual vimos aqui? Manutenção quer dizer luta constante, igual o indivíduo que tem que sair de um processo de não aceitar o problema para um processo que já aceita o problema? Então, tudo isso tem abordagem para fazer o indivíduo se mover e às vezes um comportamento da família que vai no amor exigente ou que vai no alanon ou que vem aqui na comunhão o movimento só de buscar ajuda já é suficiente para fazer o indivíduo se mover esse grupo que eu falei na manhã fazia as pessoas mudarem de comportamento e muitas vezes essa mudança fazia o paciente se mover mas nós não temos ilusão de controle não devemos porque muitas vezes o indivíduo tem o livre-arbítrio dele então a motivação é você criar motivos para fazer uma ação e isso precisa de aprendizado a gente precisa agregar coisas por isso os grupos são tão importantes não importa se é o grupo de ansiedade se é o grupo de depressão se é o grupo de transtornos alimentares se é o grupo de bipolaridade se é o grupo do ESDE só para querer aprender e desenvolver a enxergar o mundo e desenvolver as percepções e compreensões ou se é um grupo na área de dependência química ou um grupo misto já que todos nós somos espíritos portanto aproximar o indivíduo da ação entender o contexto de mudança o que que marca que o indivíduo está mudando saindo do desespero a gente enxerga às vezes um paciente chega no consultório e a família liga para mim que eu dou meu e-mail dou o telefone dou a forma de contato e a pessoa fala ele está usando eu falei você percebeu o padrão ele mudou o padrão eu fiz um atendimento com o indivíduo usando cinco anos vinte anos e ele com o atendimento ele mudou o padrão que ele está usando ele diminuiu ele alternou ah então está esperando o que milagre não existe existe processo então se ele mudou o padrão ele está coerente com o que está me falando porque não é fácil tem gente aqui querendo emagrecer há muito tempo tem gente aí querendo controlar a raiva há muito tempo não controla não fica ninguém aí recriminando só fica falar esse temperamento seu não esse é meu jeito né quem quiser que aguente então contexto de mudança marcador de mudança diagnóstico de comorbidade tudo isso ajuda comorbidade é uma morbidade algo que causa sofrimento junto simultâneo com o uso de drogas que deixa o indivíduo vulnerável para recair transtorno bipolar por exemplo indivíduo entra em mania fica poderoso e não vê risco em nada portanto voltar a usar e abandonar o tratamento é natural aliado a isso que vai ter relação direta com a minha vivência ou seja com a minha existência o paciente deve anexar a psicoeducação espírita que foi falado aqui romper com a gratificação imediata comportamentos autodestrutivos que não é necessariamente só com droga viu a mãe falando aqui pode ser com escolhas nossas autodestruição autoabandono tá compreender isso fazer o tratamento espiritual desobsessivo cura aparente dada pelos controles pela ajuda externa e cura real que é aquela ligada aos recursos internos que nós vamos falar então isso que foi acabado de falar sentido da existência tratar a doença primordial que é o egoísmo individualismo e conectar os ensinos da medicina igual foi feito hoje o dia todo isso é que é psicoeducação espírita deixa isso aqui para os profissionais para os grupos de alta ajuda e aqui a doutrina espírita pode fazer muito porque ela consola e esclarece orienta e sustenta o indivíduo em processo de mudança e em função do sofrimento e da dor que está passando portanto quais são os recursos internos recursos internos é a vontade de internalizar de introduzir dentro de si recursos libertadores da alma da mentalidade pedir pedir fortalecimento espiritual então a prece individual deve ser um esforço se não tiver dando conta no início tanto familiar quanto paciente indicado pegue uma leitura pegue um texto qualquer e sempre leia ele peça ajuda do recurso até que a intuição normalize prece coletiva que é implantar em casa se não há espaço em casa vai para o seu cantinho para o seu lugarzinho de 5 a 10 minutos diariamente faça uma leitura uma prece é muito importante o evangelho a bíblia qualquer um eu uso no consultório muito nos últimos meses cirurgia moral que é como se eu estivesse conversando com um terapeuta então antes de começar o atendimento eu faço a leitura e o entendimento então a assistência social e o engajamento voluntariado participar de grupos aqui ajuda sobremaneira a sair do eu menor e ouvir que outros sofrem que outros estão passando por dificuldades né e isso mobiliza os recursos de compaixão e aí a gente entende que compaixão é muito diferente de codependência compaixão você tem uma empatia com a dor do outro mas você não quer assumir responsabilidade do outro então isso faz toda a diferença por isso que a medicina e a psiquiatria hoje fala em super envolvimento você fica tão envolvido ou o circuito salvacionista salvar o indivíduo não muda depois se vitimiza e depois atormenta esse é o processo tá é a codependência especializada aquilo que precisamos né então se a prece individual tem essas características a prece individual também objetiva o recolhimento íntimo o indivíduo estava vivendo para fora a prece permite mecanismos de resiliência profundos porque nos coloca em individuação e nos coloca em luta constante do individualismo para a individuação é diferente individuação é o movimento de iluminar o eu menor o ego com o self o eu maior onde estão as potencialidades divinas portanto a individuação falada por Jung foi também falada no evangelho de Jesus né como eu falei de manhã né Paulo de Tarso Santo Agostinho todos eles tiveram experiências de mudanças Jesus não ele já caminhou em toda a excelência do desligamento com o eu menor ele integrou eu e o pai somos um ele diz isso porque ele já integrou o processo Paulo de Tarso fez a mesma coisa ainda buscou seus familiares buscou alguns mas ele percebeu que a jornada dele era dele não era dos familiares eles estavam em outra isso são os recursos internos necessários para que a gente mude de comportamento e que a gente faça um processo de auto desobsessão isso é muito importante mas junto com a prece com essa mentalidade em mudança nós precisamos passar por um tratamento espiritual porque as vezes a vinculação é profunda o vampirismo é profundo as alterações no campo perispiritual são perispiritual são profundas e precisamos então buscar alguns recursos externos os recursos externos eles vão permitir a manutenção do tratamento e fazer com que os recursos internos permitam que eu faça uma determinada cirurgia espiritual para que eu possa assimilar a água fluidificada e as suas energias para que eu possa harmonizar os meus corpos espirituais para que o aparelho mediúnico junto com toda a equipe mediúnica analise em profundidade os prejuízos que já são apresentados no corpo físico no corpo espiritual e aí com a visão em profundidade do ser ajudar todos aqueles que na condição de dependência química desencarnaram e tem no indivíduo uma possibilidade de continuar e essa possibilidade não precisa ser um processo obsessivo que tira a vida do paciente já que ele é protegido destes portanto esse processo aqui basta a entidade sem tirar a responsabilidade do indivíduo basta que ela aproxime da aura dele nos 60 centímetros próximos ele já vai sentir um impulso muito grande e se ele não tiver procurando o processo de equilíbrio íntimo ele vai ter dificuldade para fazer a vigilância e para isso a gente pede começou o tratamento espiritual e Joana de Anges fala exatamente isso no processo de resiliência que a gente deve esforçar para sair do sofrimento e esse esforço é a decisão de ficar em paz depois descondicionar a mente com a droga e com o super envolvimento com o familiar usuário começar a fazer meditação ler pequenos trechos no início já que não é possível ler grandes trechos e aí uma, duas, três linhas e pensa naquilo fazendo um esforço se você está internado vai para o seu recanto se permita silenciar por alguns momentos olha o entardecer escute os pássaros escute o silêncio fique quietinho só e pede a Deus força conheça as coisas que passam pela tua cabeça aprenda a separá-las disciplina e a vontade se falou que você tem que fazer uma atividade não deixa para depois vai lá lavar a roupa vai varrer não sei o que vai cortar a verdura faça isso não fique espertando dando uma de esperto não vai lá e faz porque isso é um preparo lá dentro é fácil está protegido não vai ser nada fácil se você não fez isso lá dentro a hora que sair não é fácil é difícil discipline tua vontade faça o que está planejado exercite a tranquilidade não faça brincadeiras de mau gosto lá dentro comentários porque não dá certo todo mundo está com problema para gerenciar a emoção pau quebra então não dá então é importante que a gente transforme a mentalidade de entender porque que estamos fazendo isso que muitas vezes não é o que nós gostaríamos de estar fazendo mas é o que é preciso portanto esse é um momento de ficar em paz portanto os recursos externos não dão cura real mesmo que seja um tratamento espiritual a cura real é nossa é uma autocura e é para todos nós que estamos internados aqui na terra todos nós então importante falar um pouco de resiliência resiliência é você se agarrar aos recursos se o recurso é um galho desse mesmo que seja frágil pelo peso que tem mas você se agarre nele depois ele se fortalece vem alguém te ajuda você fortalece mais então a resiliência é se agarrar ao recurso todos que tiverem não tem ideologias não se agarre os recursos surgem assim você tem vontade de fazer uma coisa a providência divina numa sincronicidade perfeita vai encaminhando os recursos até você você tem intuição de fazer o negócio aí você pisa na bola para ajudar teu familiar veio a ideia e o convite mobilizado vai no amor exigente não vou lá não são tudo muito deprimidos depressivos não é depressivo é vivido experiente então aceite isso porque as leis divinas conspirando para que a gente seja ajudado uma vez ou outra vez convidou para ir lá na lá na comunhão aceite porque nós precisamos nos agarrar a tudo que for recurso ou você quer ficar só com seus recursos não dá nós temos que juntar esforços então resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise mas não é só recuperar é aprender aprender com aquilo então isso é resiliência de forma que tirei da internet essa imagem que acho ela muito reveladora tá é você depois de um período é onde você goza do bem-estar você chega a momentos difíceis e você aprende você refloresce né nós estamos iniciando a primavera num momento de seca terrível e o Joaquim falou olha os ipês como que estão olha que exemplo tá uma seca terrível uma umidade de 18 lá em Goiânia aqui também eu acho umidade de deserto seco de deserto e ele bonito vestido de amarelo daquele jeito olha que afronta então num tempo de escassez ele tá abundante mostrando que o processo de resiliência um termo emprestado da ciência da física e da engenharia né é você ter flexibilidade os indivíduos resilientes são flexíveis por exemplo quando a gente tá no tronco cerebral a gente é inflexível não tem flexibilidade ou a gente é agressivo ou é passivo ou é passivo-agressivo ou sai chutando ou sai passando atropelando todo mundo ou então com a paixão todo mundo é um dos três foi falado aqui nos depoimentos então nós precisamos buscar ser assertivos pra isso a desintoxicação e por isso a família deve ser engajada no tratamento ela não pode ser esquecida sofre muito portanto a resiliência é você sair dessas situações com metas mais claras e a certeza de que tudo passa tudo vai passar pra quem tá lá vivendo não tem fim mas pra ouvir olha tanto que é consolado ouvir a pessoa falando aqui na frente de que tá melhor apesar de de tá sofrendo isso é importante é consolador então eu lembro e hoje com o estudo da resiliência e independência química Vitor Frankl está em alta da logoterapia da psicologia existencial porque ele tinha tudo pra largar das coisas ele ficou em Auschwitz muito tempo no holocausto no centro de concentração e ele poderia sair de lá completamente pessimista mas ao sair e ser liberado finalmente passando por mais de uma campo de concentração ele fundou fez uma reflexão profunda sobre o sofrimento e falou assim o sentido da vida não é isso o sentido de sofrer é aprendizado e ele começou a estudar isso então ele fundou né a psicologia existencialista com grande mudança quando o indivíduo passa por uma crise por um sofrimento então Vitor Frankl fala algumas frases que são muito interessantes aí estão elas quando uma circunstância é boa devemos desfrutá-la quando não é favorável devemos transformá-la e quando não pode ser transformada devemos transformar nós mesmos diz Vitor Frankl isso se dá certinho com os comportamentos de risco das pessoas ele quer dizer então como Paulo propõe ao avaliar se é listo se convém se edifica desfrute use mais à frente os eventos que ocorrem em nossa vida são lições e somente se resolvem se a gente enfrentá-las então se você tem uma situação que não é favorável transforme-a lute com elas não queixe conclusão o nosso discernimento apontará o caminho o sentido pelo qual estamos passando por uma situação de sofrimento quanto mais a gente amplia o nosso saber mais condições temos de entender porque estamos naquela situação e aí podemos transformar uma situação adversa numa realização pessoal é isso que Vitor Frankl fala eu acho isso 10 porque na verdade ele partiu dessas conclusões da experiência de sofrimento dele e ele construiu eu vi isso aqui falando é o saber empírico o saber que sai do sofrimento é resiliência é isso que é resiliência em gramada semana passada no congresso de dependência química a doutora Neliane Figli estava dando um curso de entrevista motivacional e ela contou a história de um cego e mostrou o vídeo dele lá em Nova York ele em espanhol fez escreveu entre espanhol e inglês lá o que ele queria fazer ele estava falando a situação dele e falando também o quanto ele sofria com a cegueira e com a medicância e aí mostrou o vídeo as pessoas iam olhavam aquilo ali não entendiam nada passava alguns jogavam a moedinha jogava e aí chegou um senhor todo bem vestido um rapaz de terno e olhou aquilo ali chegou até perto dele para ler a frase ele foi lá apalpou o sapato dele a roupa e falou bom dia cumprimentou o rapaz cumprimentou ele e o rapaz foi embora chegou passou de novo ele estava lá na mesma situação quase nenhum ajuda para ele o rapaz chegou lá perto pegou o cartaz e ao invés de dar uma moedinha para ele foi lá e reescreveu o cartaz colocou lá de novo logo começou a chover de dinheiro lá dentro da da caixinha do cego e aí a Neliane fala que escreveu vários livros de dependência junto com o Laranjeira ela fala quem foi empático e quem teve compaixão o que estava dando as moedinhas somente ou que reescreveu a o aviso pedido lá na caixa obviamente aquele que teve ação a empatia já é algo já é uma caminhada diante do sofrimento do outro por exemplo ontem teve uma pergunta sobre as famílias que não aceitam deprimido em casa aceita que a pessoa tem deprimido é frescura então eu falei olha a empatia é isso é você diante da dor alheia você perceber a dor alheia entender o que está passando a pessoa mas a compaixão vai mais longe a compaixão vai e ajuda a pessoa sem assumir as responsabilidades dele sem assumir a experiência dele e foi isso que ela falou o jovem foi compassivo então é importante que a gente lembre que cada pessoa pode olhar para um problema com aquilo que ela tem dentro de si todos nós somos assim Freud fala que quando Pedro fala de Paulo sabemos mais de Pedro do que de Paulo então quando somos indiferentes nós conhecemos mais daquele que é indiferente do que não é notado e quando falamos algo damos uma opinião ou falamos de alguém nós sabemos mais de quem fala do que foi falado isso quer dizer então que as pessoas olham os sofrimentos com muita dificuldade então de ser empático e ser compassivo então um mito para que a gente seja resiliente então tem que ser pessimista tem que pensar o pior pois assim não decepcionamos com o que acontece na vida isso é um mito isso é um mito não é verdade se você olhar essa charge muito conhecida nós podemos olhar cada pessoa olha para o sofrimento de um jeito você pode olhar para esse copo ou para o sofrimento de uma pessoa e enxergar só isso aqui o otimista vê o copo meio cheio não isso passa o copo está meio cheio isso aqui o pessimista vê o copo meio vazio a visão dele a mentalidade já tem gente você pensar quem é que vai lavar o copo então é preciso a gente entender que nós temos visões diferentes entendimentos diferentes nós não podemos fazer o tratamento pela pessoa só a pessoa pode mas nós podemos ter compaixão e ir atrás ajudar fortalecer orientar estar ali com presença real para a hora que ele precisar a gente está ali mas para a gente estar ali a gente tem que estar fortalecido senão a gente adoece também a gente tem que entender isso e adoece não é por causa da pessoa é por causa de nós daquilo que a gente idealiza as pessoas afetam a gente é por causa da interpretação que a gente tem sobre ela aí a gente abre a janela de oportunidade para ele afetar a gente Jesus está lá e nós não somos igual a Jesus depois eu termino muito muito longe então mas ele tinha a completa capacidade de entender senhor eles não sabem o que fazem senhor eles não sabem perdoa eles eles não conseguiram atingir ele apesar de sangrá-lo de cuspir olha o grau de resiliência de enfrentamento e de compreensão do outro nós não temos isso com nossos filhos ele não sabe o que está fazendo e se sabe ele está no direito dele de escolher mas ele está escolhendo errado doutor Wesley meu filho mas na verdade nós temos que estar bem porque ele precisa da vibração boa em cima dele o cordão energético dos familiares com o paciente que está para o tratamento é muito grave então quando a gente faz tratamento a distância intercessório para aquele que não quer ir nem no médico nem no tratamento espiritual a gente percebe que lenta e progressivamente o tratamento intercessório age na psicosfera do paciente nós não vamos mudá-lo é claro não vamos curá-lo é claro mas vai diminuir demais o assédio isso acontece demais acredite tenha fé nisso então é muito importante que a gente saia tem gente com lixo mental demais né lixo mental assiste a Globo News assiste os noticiários de apreensão de droga vira aquele trem fica conversando sobre droga conversando sobre o passado lixo mental depois fica estou fraco estou fraco estou fraco não estou bem estou fraco o problema desse aí é que ele fica o tempo todo adquirindo lixo mental não muda e isso é o processo a dependência é uma mudança em profundidade não é só desintoxicação por quê? porque o processo é o seguinte a verdade em geral as pessoas que são resilientes que lutam contra o sofrimento são mais otimistas do que pessimistas acreditam elas tendem a interpretar as adversidades como eventos que acontecem na vida de todas as pessoas e não apenas na sua outro fator importante o excesso de otimismo pode ser perigoso né lembra aí do complexo de Poliana e pode gerar uma armadilha para a pessoa né ingenuidade demais né a interpretação da realidade deverá estar fundamentada em evidências e não em adivinhações positivas exemplo senso comum homem não presta loira é burra olha que coisa coisa absurda é uma fala sem análise sem reflexão nós temos que sair disso né tem homens de várias categorias a cor do cabelo ou a ausência não quer dizer nada quer dizer alguma coisa se você for bem resolvido ó baixinho barrigudo careca fala uma novidade você tem que ser bem resolvido então isso é importante para que a gente possa entender né o que é conceito de resiliência é o enfrentamento é o processo né de você lidar com o sofrimento um corpo voltar a capacidade de um corpo voltar ao seu estado normal até ter sofrido uma pressão até ter passado por um sofrimento muito grande por que que os indivíduos que tem depressão aqui na América Latina corresponde a 5.8% da população aqui se o indivíduo tem um derrame sobe para 47% a possibilidade de ele ficar deprimido por que? porque ele não conseguiu mais voltar ao normal ele passou por uma experiência de quase morte um quadro gravíssimo ficou na UTI aquilo mexeu com a pessoa e aí ele começa a fraquejar nos seus propósitos então resiliência é uma combinação de fatores que dão a uma pessoa condições para enfrentar e superar problemas então alimente-se de tudo que recurso agarre-se a eles para que a gente possa finalmente entrar em contato com os recursos curativos isso aqui eu vou passar não tem necessidade passando tá existe pessoas pessoas que passam por sofrimentos intensos mas a partir de algumas condições ele consegue enfrentar o sofrimento enquanto outros não então alguns estudos hoje na universidade de Duke o Harold Ken e vários outros tem trabalhado quais são essas características né Harold Ken é o cara que mais pesquisa espiritualidade no mundo então ele vem no Brasil então pessoas que passam por sofrimento e conseguem prosperar a partir das dificuldades então ele diz primeiro é aquele indivíduo que está aberto para novas experiências então por exemplo a questão do suicídio é emblemática por que que homem suicida mais que mulher mulher tenta mais homem suicida mais estatística epidemiologia é porque homem não pede ajuda o trem derranca tudo quando vê ele é violento consigo mesmo morre mesmo então abertura para a nova experiência quando você está passando sofrimento aceitar o que vem de fora como ajuda igual vocês viram aqui eles foram aceitando olha que bonito vocês pensam que essa aceitação falar desse jeito é que não há lutas gente do céu estão lutando eles só estão mostrando que estão mantendo e falar aqui para eles é um reforço para continuar mostrar que é assim mesmo desenvolvimento de novos interesses e objetivos de vida vocês estão vendo o que eles relataram aqui eles buscaram novos interesses novas coisas outra coisa apreciação e valorização da vida dia 14 aliás dia 17 uma terça-feira lá em Goiânia vai ter um encontro nacional de intersetorialidade nas políticas públicas esse encontro vai ser importante vou falar sobre duas horas sobre intersetorialidade haja saliva então apreciação e valorização da vida nós temos em todas as condições o que é intersetorialidade é a gente estar com uma pessoa lá no núcleo de cuidado em saúde mental e já está articulando para que ele vá para um curso vá fazer uma atividade consiga fazer um bom currículo consiga montar o seu currículo digitar lá no núcleo mesmo correr atrás de entregar um monte de coisas articular na escola ir lá na escola conversar para que ele retome um o supletivo algum outro curso isso é intersetorialidade mas a gente faz intersetorialidade não é da teoria não é reunindo com as pessoas dos outros setores então isso precisa ser feito articulado o tempo todo o paciente tem que sair da comunidade já sabendo isso para não ficar ocioso tá relação familiar interpessoal permeada por gratidão bondade e amor procure coisas para ser grato não fica preso ao conflito não se não logo logo fica dando choque tá fica dando problema e desenvolvimento espiritual resgate da espiritualidade tá da espiritualidade no cotidiano ler coisas dentro da espiritualidade tudo isso gente honestidade perseverança com seus propósitos você não precisa provar para ninguém enquanto familiar não precisa provar para ninguém para tua irmã para igreja não precisa provar para ninguém não interfira no tratamento profissional mantenha é complementar não são excludentes por favor não oriente isso se você é atendente fraterno estude dependência química estude os problemas humanos para que você possa ser mais maleável com a espiritualidade que te ajuda no atendimento então isso é muito importante para esse problema tão grave da dependência então a questão do sofrimento ela segundo Joana de Ângeles ela deve ser trabalhada sempre o ser consciente ele está sempre lutando partindo do ponto da sua realidade a realidade agora é intoxicação vamos desintoxicar a realidade é dificuldade com as emoções vamos controlar vamos trabalhar essas emoções então no livro libertando o sofrimento de Joana da coleção psicológica somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa tudo que foi falado aqui que foi buscado em quem deu depoimento aqui eles estão fazendo esse processo facilita demais a minha fala porque falar de resiliência pode se tornar muito teórico se a gente não tiver os exemplos que foram intuídos a virem aqui tá então muito importante no mesmo livro homem integral e no livro libertando do sofrimento da coleção Joana de Ângeles a origem do sofrimento primeiro é afastamento das leis divinas Leão Denis fala isso também então desgaste orgânico comum nesse mundo de prova e expiação desgaste mental sofrimento emocional e fragilidade física já tem gente que sofre porque já está num processo de expiação agora tem pessoas que sofrem por conta dos hábitos das dependências ligadas da gratificação imediata que geram preocupação que geram arrependimento que gera tristeza amargura melancolia isso também no ambiente familiar ocorre e tem os condicionamentos físicos e mentais decorrentes de emoções e estados psicológicos mantidos tipo ansiedade depressão é e também todo tipo de padrão mental que vai contra as leis divinas isso tudo causa sofrimento portanto nós precisamos entender né quando você parte para o mundo espiritual o sofrimento primeiro é consequência do modo em que vivemos aqui você não tem jeito de improvisar sofrimentos decorrentes dos laços que ainda nos prendem a matéria apego a matéria e as sensações a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que seriam evitáveis no uso do livre-arbítrio então detalhe evangelho segundo o espiritismo e ensaio teórico das sensações dos espíritos tudo da obra kardeciana portanto se nós aprendemos que kardeci orienta isso o evangelho orienta também Jung também orienta que o homem tem de lutar com o sofrimento tem que enfrentar o sofrimento não tem jeito de escamotear o sofrimento com droga você tem que enfrentar as coisas o oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando ele pela meditação o ocidental quer tomar remédio ou se entorpecer mas o sofrimento precisa ser superado diz Jung e o único meio de superá-lo é suportando-o aprendemos isso somente com ele o Cristo crucificado então se a própria espiritualidade de Jung nos permite entender esses conceitos que estão também na bíblia no evangelho na obra kardeciana então nós vamos entender aqui com cirurgia moral a busca de sabedoria e ele vai muito além do que nós falamos ele diz que o conhecimento é a base da vida nós temos que conhecer para sair do lugar comum ter o que nós chamamos de análise racional das coisas que é sair do senso comum e ir para o senso crítico não pode existir progresso sem a intervenção da sabedoria aí ele fala a sabedoria se divide em duas forças muito dignas o conhecimento exterior psicoeducação vivências aquilo que a gente aprende com a vida e aquilo que a gente aprende pelo estudo pelo conhecimento o autoconhecimento que é a ampliação do discernimento tudo isso faz com que o caro colega trabalhe num ambiente né que traz muitas dificuldades eu tenho um paciente garçom em Caldas Novas que ele sente muita dificuldade trabalhar na noite em Caldas Novas mas ele tem uma postura com ele de que aquilo não é mais pra ele ele tem uma postura que aquilo ali é com os outros e que ele não deve ser piega se ficar chamando atenção de ninguém não ou dando sermão pra ninguém ele faz o trabalho dele e vai embora e ele tá abstinente há seis anos então hoje eu converso com ele né pelo e-mail né conversar vocês sabem o conhecimento exterior então junto com o discernimento é a sabedoria bem se a gente conseguir então buscar mais um conhecimento de Vitor Frankl ele fez uma equação matemática extremamente interessante ele falou que D é igual a S menos S tá quer dizer desespero é igual a sofrimento sem sentido olha que que 10 que o Vitor Frankl inventou de muita meditação e realmente a música não diz chorar de qualquer coisa é desespero ou rir de qualquer coisa é desespero 10 minutos hein então é muito importante a gente olhar isso né é o sofrimento sem sentido porque enquanto o indivíduo diz ele abre aspas enquanto o indivíduo não for capaz de descobrir nenhum sentido em seu sofrimento ele estará propenso ao desespero em certas condições ao suicídio aos comportamentos autodestrutivos então Vitor Frankl é muito profundo naquilo que ele fala e a ciência nesse congresso e no Medinesp Vitor Frankl foi muito citado no Rio de Janeiro no Medinesp porque no congresso medicina e espiritualidade da da AMI Brasil então eu falei lá essa aula só que bem mais curta porque eles dão 20 minutos e eu sou guloso eu preciso de uma hora uma hora e meia tá então não deu pra falar só deu pra falar só mostrei eu tô fraco então os pilares da psicoeducação então e que confunde com a resiliência objetivo da vida pessoas resilientes superam melhor o sofrimento porque encontram um sentido maior pra vida então é o degrau inicial se tava identificado com a droga deixa ela achando um outro objetivo pra vida enfrentando essa problemática grave atitude pessoas resilientes assumem a responsabilidade pelo que acontece consigo não se vitimize nem culpa ninguém eu escolhi eu preciso sair mas eu aceito ajuda tá e pessoas resilientes buscam autoconhecimento compreendem os próprios sentimentos conhecem suas forças e limitações e vão atrás da resolução deles e não atrás da esquiva da fuga então a psicoeducação ela tem a capacidade de nos tornar mais diretivos ou seja em confiar em nós mesmos melhorando a autoestima cooperação já que a pessoa começa a perceber que o seu comportamento faz com os outros e não é apenas o individualismo e a autotranscendência que é na prática da espiritualidade da religiosidade vocês viram aqui eles buscaram eles tiveram isso essa caminhada subir o degrau que jeito que é esse degrau é custoso mesmo olha aqui nível de consciência só estava aqui sobreviver e sensação aí o indivíduo busca relacionamento que já é a busca de viver então no relacionamento é buscar entrar em contato consigo mesmo e com o meio dele depois melhorar a autoestima na dependência química tanto de familiares quanto de pacientes a autoestima é muito baixa a autoimagem é negativa a autoconfiança é baixa a autoestima é baixa e isso traz dificuldades para realizar o enfrentamento e então nesse processo a pessoa então começa a se transformar lentamente buscando caiu um tinhoso aí buscando a coesão interna teve coesão interna você viu como eles falam eles estão sofrendo mas eles estão com coesão interna eles sabem o que que querem e sai perseguindo sai perseguindo quando o indivíduo está identificado com a droga ele sai perseguindo também porque persegue aquilo que está na cabeça dele quando ele está em processo de mudança a hora que ele tem uma coesão interna ele consegue orar ele consegue fazer prece ele consegue ler ele consegue se recolher e aí já quer melhorar profissionalmente quando ele está lá na comunidade que vê sem droga que está a cabeça limpa ele começa a fazer não preciso fazer isso preciso fazer aquilo preciso sair tudo aparece na mente dele mas não está na hora não está na hora e aí então você quer fazer diferença você viu que ingressaram em grupos estão querendo ajudar estão querendo tocar eles estão querendo fazer a diferença então é isso que nós falamos estabelecer laços de afeto não laços com substância laços de afeto e isso a resiliência seja a psicoeducação espírita tem completa capacidade de fazer isso portanto predominam as sensações aqui embaixo visão negativa do mundo à medida que há uma melhora da autoestima a imagem negativa de si vai mudando você vai rompendo os patamares da falta de ação e portanto aí nós transformamos quando mudamos de um nível de consciência para outro começamos a acreditar em nós mesmos esse processo é interno não tem como de ser feito por outra pessoa é interno então isso é que chamamos de individuação tá esse é o processo a parte intelectual nossa ajuda muito a parte intelectual ajuda muito a que a gente possa alcançar isso que é o saber é o conhecimento eu estava falando a respeito de justiça nós fomos no tribunal de justiça há pouco tempo falar sobre justiça retributiva e pacientes em conflito com a lei adolescentes e como que quer que o indivíduo rompa com aquilo envolvido num processo de pós-graduação do crime o indivíduo entra lá para fazer pós-graduação então é preciso entender isso com retributivo não vai chegar a lugar nenhum com pena com coisas ruins não oferece possibilidades então o progresso intelectual fazer um curso de noções básicas fazer cursos de catecismo lá na presbiteriana gente qualquer recurso é importante qualquer recurso a providência divina não tem religião religião é nós com nós mesmo espiritualidade conectada pela região pela religião e pela fé nos conecta ao criador então se é a religião a nossa religiosidade está nos ajudando vamos permanecer firmes porque aí é que o processo o progresso vai chegar portanto aqui está o que Ramed fala que lá no grupo de psicoeducação nós estudamos Ramed 90% não são espíritas e Ramed estuda o evangelho e o livro dos espíritos de um jeito 10 tá e aí ó você fala de doutrina espírita o tempo todo tá todo mundo tranquilo os evangelhos protestantes os espíritos que quer fazer pergunta fora de hora pra me explicar sobre ovoides ou não sei o que pra que isso gente você sabe a resposta aqui tá perguntando lá quer aparecer então não vai perguntar a maioria lá no espírito pra que perguntar obsessão precisamos disso então tenhamos em mente não somos o que os outros pensam e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser mas somos verdadeiramente o que sentimos aliás os sentimentos revelam nosso desempenho no passado nossa atuação no presente por causa do inconsciente e nossa potencialidade no futuro o destino somos nós que engendramos somos nós que criamos portanto isso Ramed escreve no livro dos prazeres da alma que foi estudado lá em 2013 e foi estudado em 2015 então vamos narrar uma pequena história pra gente terminar um senhor você já conhece mas me perdoe escute de novo um senhor de 70 anos viajava com um jovem universitário o jovem lia um livro de ciências o senhor lia um livro de capa preta que o jovem percebeu que se tratava da bíblia chegando perto do senhor a hora que já estava em pé falou o seguinte o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices que o senhor deveria estudar a história universal a revolução francesa mostrou a miopia da religião então o senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam a respeito de tudo isso e o que os nossos cientistas pensam perguntou o senhor desejando aprender aí ele falou o estudante bem como vou descer na próxima estação falta-me tempo agora mas deixe-me seu cartão que eu enviarei um material para o senhor com a máxima urgência só tem um cartão o senhor cuidadosamente abriu o bolso e retirou o cartão e deu ao jovem isso está descrito na sua biografia né professor doutor Luiz Pasteur diretor de pesquisas científicas da Universidade Nacional da França então ele concluiu lá na biografia um pouco de ciência nos afasta de Deus muita nos aproxima entendeu sabedoria é isso na sabedoria não há competição porque o indivíduo é humilde ele não quer competir com ninguém então a sabedoria da recuperação também é assim nós temos que ficar completamente conhecedores das nossas dificuldades das nossas potencialidades e dos recursos que nós temos ao nosso alcance para a gente usar eles porque é assim que o processo vai acontecer então ele termina quando vejo uma criança ela inspira-me dois sentimentos parafraseando quando vejo uma pessoa em sofrimento ela me inspira dois sentimentos ternura pelo que ele é e respeita o que ele pode vir a ser isso é compaixão entendemos? então eu agradeço muito eu cortei um pouquinho por misericórdia cansativo desde cedo vocês aí então nós finalizamos e aqui o que eu falei mais ou menos está e olha que eu entrei num transe mediúnico porque eu não parei mais se vocês me permitem me permitam aqui está no livro reconciliação e no livro cura e autocura então vamos lá seja feita senhor a tua vontade sintonia com a ordem universal homem conhece-te a ti mesmo busque o conhecimento e o contato com o coração assuma a responsabilidade com seus deveres o que alimenta tua alma autocuidado e auto perdão se perdoe deixa pra lá siga em frente o mal não merece comentário fique com o que você aprendeu com a experiência não fique revivendo isso é diferente de você vir aqui e fazer um depoimento porque o seu foco é outra coisa tá então satisfação dos prazeres da alma alegria e paz isso é auto amor ame a si mesmo ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo já que a tua autoestima está preservada você consegue estender esse amor então finalizamos agradeço muito pela oportunidade e é uma despedida uma finalizada procure outras normas de ver a dependência química eu já já acho que terminei a tarefa nesses cinco anos tá bom? muito obrigado por toda paciência aqui está um livro que eu falei drogadição recuperação e a ANA e a espiritualidade a luz da psicologia junguiana tá doutor Wesley mais uma vez muito obrigada e em nome de todos eu quero lhe dar um pequeno recado né que a sua tarefa não terminou aqui conosco não nós vamos a um pequeno intervalo de 15 minutos e retornaremos com a sessão de perguntas e respostas muito obrigada com a sessão e retornaremos com a sessão e retornaremos com a sessão